Hoje eu vou gravar um desafio aqui com o meu primo Ele veio aqui em casa, aproveitei e chamou ele pra fazer um desafio bem da hora Que vai ser fácil, não, tem que dizer, não vai ser fácil Vai ser bem complicado, praticamente a gente vai ter esse espaço aqui pra usar A gente vai jogar um ping pong, só que de uma forma diferente, deixa eu pegar A gente vai pegar só uma... Então, já viu que vai ser ruim A gente vai ser daquele jeito A primeira fase do desafio vai ser o seguinte A gente vai praticamente usar a parede pra rebater como se fosse a mesa E aí, como isso? Então Dei, corta essa parte Dei, corta, não Então, a gente vai fazer a parede pra rebater a bolinha e a gente vai ter que chegar até lá no fundo E a gente pode fazer como? A gente vai fazer por tempo, quem fizer o menor tempo Isso aí O que é isso? Não, nem eu Tem que ser um experimento É, então vai ter que ser por questão de tempo Vai ter que ser rapidão, correndo na correria mesmo E aí vai funcionar assim, então Daí vai contar ponto e No final, quem sabe, alguém paga uma prenda, né? É Né? Uhum Né? Boa Né? Oh yeah Espero que não seja eu, porque eu não quero Mas então E o segundo já já eu explico na vez Vamos já filmar direto esse A vez do meu primo aqui, o Breno O nome dele é Breno, tá galera? As novinhas Mentira Oh, sua namorada É Sua namorada vai me dar uns tapas Mas brincadeira, vai Então ele vai ver na vez dele E ele vai ir até Lá no fundo Um Dois Três Já vi que eu vou perder Ah, nossa São quantas tentativas? Vento Na segunda, galera Ih, ele errou a segunda já Isso Então, já contou Já perdi Mentira Ó, na terceira eu vou fazer tudo certinho Agora ele vai certinho Ele vai no portão Aí tá indo Olha Ih Nó Eu acho que eu vou conseguir Chegar até o fim Pelo menos na terceira Na segunda eu consigo A primeira é só pra Aprender, né? E não liga pro meu estilo Não Porque hoje eu tô na moda Eu tô no fashion eca É Fechou a cueca, né? Então vai Eu vou ganhar Aqui vai Então eu disse a primeira É só pra testar Ah, tá Entendeu? É test drive É test drive Eu tenho que sentir a A rigidez da parede Da bolinha Daí depois vou treinando, entendeu? É assim que funciona Sabe? Pode ir? Pode Pode Como disse, na terceira vai Tá quente o jão, né? Tá, nossa Não, eu não tô falando Não posso falar Não, eu tô chinelo Eita, chinelo e meia Tá ligado? É Proteção dupla Não julgo Eita, chinelo e meia Gente Mas então Já que eu perdi Depois eu vou pagar A premidão Infelizmente Mas Então agora vai ser um desafio Agora pra eu e ele Fazermos junto Primeiramente vai estar Esse obstáculo aqui Vai estar uma cadeira Outra Cadê minha mão? Ah, tá aqui Outra cadeira E outra cadeira E ali tem o puff O que a gente tem que fazer? Enquanto um passa Pra esse lado aqui E normal Jogando a bolinha de volta Eu tenho que rebater pra ele Olha lá Demonstração Ator É assim que ele vai fazer Ele vai passar por esse canto aqui E eu vou passar por esse canto aqui Fazendo esse zigue-zague Devolvendo a bolinha pra ele Todo momento Enquanto chegar aqui Eu tenho que subir aqui E continuar me devolvendo a bolinha pra ele E parar lá Mano, tá piscando, tá gravando Então galera A gente vai fazer agora Vai dar ruim, eu acho Eu, primeiro ele vai no obstáculo Eu vou só ficar de boa Mandando a bolinha de volta Ah, não, não Cara, não é obscura Começamos já bem Nossa, a gente é muito profissional Nossa, e gravar o peixe Calma aí Calma aí, eu tenho o pé todo pra gravar isso Cai, 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 cai Ah, ele não caiu Senão ia dar views Beleza Ah, não, uma das de volta Quase, se chegou até o puff Tem que ter o puff Só faltar uma pra essa Ele chegou até o puff 1, 2, 3, 2... Aê! Ele conseguiu! Essa foi muito boa, cai, tenta agachar Então ele conseguiu, agora vai inverter Agora eu vou ter que ir no obstáculo E agora que começa Agora começa o vídeo cacetado Ah, meu Deus do céu. Estou tendendo nisso. Vai. Vem, vem. Está levando. Vamos lá para equilibrar como você fez isso aqui. Segunda, hein? Então, terceira. Terceira. Não! Esse aqui tem mais tentativa. Conseguiu. Não foi, mano. É, o último eu já pago a prenda já, porque eu perdi a outra. Última tentativa, hein? Ah, meu amor! Eu fui bravo na mão aqui, mano. É só um boizão. Não dá. Então, galera. Eu perdi a primeira. A primeira que contava para pagar a prenda. E essa aqui nós fizemos esse desafio aqui. O que é, Nil? A gente não viu ninguém fazendo. A gente inventou agora, né? É. Eu vou adicionar isso para o meu canal. Cada vídeo... Cada pessoa que vir nova vai fazer esse vídeo comigo. Então é isso. Deixa o like. Compartilha para os seus amigos assistirem a nossa tristeza no Ping Pong. É. E o nome do desafio vai ser... Desafio do Ping Pobre. É. Minha mãe queria esse nome, tá? Beleza. Falou! Eu perdi aí a... O desafio. E agora eu tenho que ver o que eu posso fazer. Para pagar a prenda. Já sei. O que? Vou pular na piscina agora. Corpo quente em cima mesmo? Vai em cima. Não pode nem ir no chuveiro? Não. Ah, você é louco, mano. Vai em cima. Você perdeu. Você perdeu. Você perdeu. Beleza, então. Eu vou pular. Vamos lá, então. Aí, galera. A raqueta aqui. Vou guardar já as coisas. Então, já perdi. Vou ter que pular na piscina. Vamos lá. Isso aqui eu vou ter que pular com a camiseta. Porque o YouTube é chato. E tem regras aí de family friend. E as vezes ele não sabe o que é adequado e o que não é. E para não ter problema com esse vídeo aqui. Eu vou pular com a camiseta. Mas, para você... Tipo, já vou deixar claro aí. Que eu não nado com camiseta, né? Tirar meu óculos. O Pudion também. Vamos dar uma lavada inicial aqui também, né? É. Eu tô nem... 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 Tá perdinho, né? Pode. Avontes! 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 Tem certeza? Ah, pô... Autoriza! Ih! Ah, não mano! Ah, parece uma maldade. Eu te tirar essa toalha aqui pra você filmar melhor. Calma aí. Eu tenho que... Tá bom, eu vou de primeira então. É a técnica melhor de todas. Filma aí com a câmera assim ó. Pode ir então? Pode. Três... Dois... Um... E... Pode ir? Vai. Pode. Cadê você? Cadê você? Nossa, velho! Que guia passada, mano! Na moral, mano, eu tô muito de lado, mano. Eu vou até sair, mano. Calma aí. Eu vou pro lado bem? Vai pro lado também. Ah, não acredito. Tá com medinho? Não, ok. Tá com medinho? Você vai pro lado também. Você vai pro lado também. Você vai ter que sentir o que eu vou sentir agora também. Vai aqui essa câmera. Não, galera. Eu vou ter que fazer ele pular também. Definitivamente eu vou ter que fazer. Sério? Sério. Você vai ter que pular, mano. Só pra baixo. É... Ah, melhor horário. Vai lá agora. É sua vez, hein? Olha a cara dele de tristeza. Pode contar até três? Vai. Não há distância aqui. Vai confiar. Galera, como ele é o primeiro do canal a fazer esse desafio que vai ser padrão do canal, ele vai... Ele vai pular também. Mas quando alguém perder, não vai precisar se não tiver vontade. Então vai lá. Um, dois e três. O que foi? O três tá em processo ainda. Calma aí. Tá o quê? É processo. Tá em processo. Ah, tá, gente. Ele tá em processo. Vai que vai. Um, dois, três e vai. Tá gelado, porra. Tá gelado, né, mano? Tá gelado demais, cara. Nossa, mano. Então, galera, deixa o like aí. E ajuda o canal, compartilha o vídeo. É nóis. Tchau, tchau. Tchau.